Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 10 a 17 Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente Era encurvada e incapaz de se endireitar Vendo-a Jesus chamou-a e lhe disse Mulher estás livre da tua doença Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado E tomando a palavra começou a dizer à multidão Existem seis dias para trabalhar Vinde então nesses dias para ser descurados Mas não em dia de sábado O Senhor lhe respondeu hipócritas Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento Para dar-lhe de beber mesmo que seja dia de sábado Esta filha de Abraão Que Satanás amarrou durante 18 anos Não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia Estamos começando uma nova semana de trabalho Com todos os seus desafios, as suas normas, as suas leis, as suas exigências Tanto na sociedade como na nossa vida religiosa Nós descobrimos os parâmetros, os limites do nosso comportamento Pode acontecer que além daquilo que é essencial Nós criamos, especialmente para os outros Normas mais pesadas, mais exigentes, mais complicadas Jesus manifesta a sua plena liberdade A liberdade que vem do fato de Ele ser o Filho de Deus Ele é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus Em outra parte do Evangelho Ele diz que é Senhor também do sábado Mas no episódio que ouvimos Aquela mulher que é curada, que era toda encurvada Recebe a ajuda, o favor do Senhor Que transforma a vida da pessoa E a transforma inteiramente E Ele faz este milagre num dia de sábado O dia de sábado é o dia da liberdade É o dia do Senhor, é o dia da alegria Da ação de Deus na vida de uma pessoa Que durante esta semana de trabalho que começa Encontremos o caminho da liberdade verdadeira Que está em amar Em fazer o bem E amar segundo a medida de Deus É palavra de vida eterna